Vocês já ouviram falar na expressão, tiro no pé? Então, a Bandai acabou de fazer isso. E bom, rapaziada, eu não podia deixar isso passar em branco, esse banner e tudo isso, toda essa atualização do novo banner, dos novos personagens, enfim, eu não podia deixar isso daqui passar em branco, porque foi simplesmente ridículo o que eles fizeram. E eu diria, não, assim, sendo muito extremista, eu diria, eu perdi basicamente toda a esperança que eu tinha com o jogo realmente voltar a ser o que foi no aniversário, ele voltar a ficar numa crescente completa, eu perdi completamente a minha esperança no Dragon Ball Legends, principalmente para 2024. Dessa vez, não tem como, rapaziada, não dá para botar fé nesse jogo. É inacreditável. Várias vezes, desde o aniversário, eu vim passando pano, toda a atualização que vinha, eu vinha passando pano de alguma forma, mas dessa vez não tem como, mano. E eles não cansam, é aquela frase que eu falei no vídeo, eu não sei que vontade é essa que eles têm que fazer merda. Mas enfim, rapaziada, não só sou eu que estou triste, não só sou eu que estou puto, não só sou eu que achei uma bosta. Tanto que temos aqui, DBZoom também fez um post aqui, eu vou pegar justamente o post dele, tá? Então, o Twitter dele, obviamente, está aí na descrição, todos os créditos a ele. Ele deixou aqui todas as mudanças, né? Eu vou traduzir aqui para ficar um pouco mais fácil, mas ele basicamente resumiu, né? O que veio, todas as mudanças que tiveram na atualização, e eu tenho a prova de que isso daqui é uma bosta. Enfim, e bom, rapaziada, vamos aqui do princípio, que é o mais óbvio, eles removeram os tickets da loja de medalhas. Eles simplesmente removeram. Tanto que eu gastei a mais, provavelmente teve gente que nem sequer veio aqui ver se tinha ticket, tá ligado? Que foi o meu caso, então eu gastei mais 500 cristais para pegar o último ticket. Mas não tinha ticket. Então, meio que assim, é muita palhaçada o que eles fizeram. Eles nem avisaram que ia remover. Então, meio que assim, dane-se, tá ligado? A gente vai tirar e se você gastar para pegar os tickets e não ver que não tem os tickets, o problema é seu. Então, foi basicamente o que eu fiz. Eu gastei mais ou menos o que eu já queria gastar, digamos assim, mas ainda assim foi ridículo, 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 rapaziada. Isso daqui foi, mano, eles basicamente reduziram os tickets que já foram muito bons a migalhas e nos tiraram essas migalhas. Foi basicamente isso que eles fizeram. Reduziram as migalhas e depois tiraram as migalhas. É a mesma coisa você dar a migalha para um pombo e depois deixar o pombo passando fome. Enfim. E ele até comentou um pouco do formato, né? Esse novo formato é tão ruim depois de realmente testá-lo. A última etapa parecia boa à primeira vista, mas 25 rotações e não obtendo nada além de sparks antigos como Rose esclareceu que esse formato não pode retornar. foi o que eu falei para vocês, rapaziada. Três vezes ali a chance de você pegar o personagem. É triplicada a chance de você pegar o personagem. Na teoria é triplicado, porque você triplica reduzindo de 10. Então meio que assim, é melhor 10 chances de você pegar ele um personagem com 0.250 do que uma chance de pegar um com cara, 750. Tá ligado? Então meio que assim. Tá ligado? Entendeu? Se você fizer a conta ali, 0.250 vezes 10, tem um pouquinho mais de chance. Então, mano, é meio nítido. É só fazer um continho ali que dá ruim. Tá ligado? E, mano... Bom, apenas um novo brilho no banner para o... É o quê? Calma aí, vamos ver. Vamos ver em inglês. Eu acho que vai fazer mais sentido isso daqui, né? Enfim. The only one new spark in the banner for a festival. É, também tem essa. Segunda parte do Legends Festival, né? Segundo banner do Legends Festival. Na verdade é o terceiro, né? Mas tem um único personagem. Tudo bem, é um personagem bem hypado. Mas é um único personagem. Os personagens secundários que eles adicionaram no banner são EX. Bom, a gente sabe como os EX se comportam no meta atualmente. E o principal, cara, não teve nenhum personagem secundário. Por mais que o banner do último Legends Festival tivesse sido meio de jogado, assim, também, a gente tinha um personagem LF, a gente tinha um personagem secundário e o banner tinha um formato normal. E não essa porcaria que eles colocaram. Mas, enfim, né? Eles tiraram os 50 de RP grátis da Treasure Battle sem motivo nenhum. Como ele até falou aqui, não falaram. Tá ligado? Tipo assim, por quê? Não tem sentido, tá ligado? É 50 de RP grátis. 50, mano? É muito pouco, tá ligado? Já é pouco. Eles ainda tiraram o negócio, então... Tudo que era bom, eles estão tirando. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eles simplesmente... Ah, tá, os caras estão gostando. Vamos tirar essas bombas. Não tem sentido, mano. Não tem sentido. E... Cara... Enfim. Ele até comentou isso daqui. Next week, Legends Pickup Banners Absolutely Fire, I guess. Então, assim... Esse Legends Ultimate Pickup aqui, que normalmente vem com os personagens mais hypados aí do ano, mais ou menos hypados do ano aí. É... Pode ser um bom banner, né? Porque tem os top boys. Então, digamos que é a última chance de você pegar ali os top boys. Se não for a última, vai ser uma das últimas. Pode ter ainda um banner aí de último dia do ano, como teve no ano passado. Mas eu não, né? Eu não contaria tanto com isso. Então, se você ainda quer os top boys e não conseguiu pegar, é uma chance. É um banner trap, mas é uma chance. O 17 também tá aqui. É um ótimo personagem. E tem o Cell, que ainda assim, não teve tanta gente que pegou ele. Mas quem pegou e usa hoje em dia, ele é bem chatinho, convenhamos. Então, é. Talvez seja um bom. Bom, ele comentou aqui, inclusive, que sim, Goku e Bardock LF são realmente bons. Eles são bons. Não foi só no papel. Os personagens são realmente bons. Eu não vi nenhuma showcase ainda, tá? Hoje em dia foi bem corrido ainda também. Então, cara, eu gravei. Enfim, tô gravando esse vídeo, como vocês estão vendo. 11 da noite, que foi o horário que me sobrou. Mas tá bem ridículo ainda, assim. Pelo menos os personagens são bons, mas quem pegar, né? Porque quase ninguém vai pegar, provavelmente. Convenhamos. Eles estão introduzindo os Original Tag Buffs. Então, assim, provavelmente o Goku e Bardock, digamos que são a entrada pra essa Tag Original, né? Dos personagens originais do game, como é o exemplo dos próprios Goku e Bardock LF. E foi algo que eu falei pra vocês, rapaziada. Pode ser uma porta de entrada aí pra vários outros personagens originais. A Bandai não precisa mais se prender a personagens canônicos. Ou seja, isso traz muita possibilidade pra muitos outros personagens que não necessariamente sejam de outras sagas. Por exemplo, do DB Heroes. E sim da liberdade aí, criativa, né? Que eles precisavam. Então, muita gente aí, por exemplo, comentou Cooler e Frieza Tag Switch. Seria muito bom. Enfim, dá pra fazer vários outros personagens Tag Switch. Juntar personagens que normalmente não se juntariam, né? Enfim, tem várias possibilidades pelo menos de Tag Switch. Não sei se necessariamente isso vai fazer com que tragam, por exemplo, personagens do DB Heroes. Mas pelo menos uma liberdade criativa a mais eles vão ter. E, cara, a gente tem aí mais alguns conteúdos de PVE. Por exemplo, o novo evento aí do próprio, que tem uma linha do tempo diferente, né? Do Goku e do Bardock. Foi justamente o evento que eles falaram. Que é um evento original. Fazia bastante tempo que a banda aí não trazia isso. Porém, voltaram a trazer. O que é muito bom. Na época que o jogo era realmente muito bom em questão de PVE, era muito legal esse tipo de evento. Eventos originais, eventos desafiadores, eventos que tinham recompensas diferentes e não mais do mesmo que é basicamente o que a gente está tendo aí sempre. Então, assim, em questão de conteúdo, essa história do PVE é ótima, excelente. e, claro, também pode ter mais coisas. Pode ter mais tipos de eventos, eles podem voltar com alguns formatos antigos e iniciar novos formatos e, dessa vez, formatos que fazem sentido, formatos que vão ser divertidos, formatos que vão querer, ou melhor, vão fazer o pessoal querer jogar. Que é bem importante, né? Porque muitos dos PVEs, há um tempo atrás, principalmente, era impossível jogar PVE, era muito maçante. agora é menos, mas, ainda assim, com o tempo, vem se tornando maçante. Mas, rapaziada, o principal é justamente isso, cara, eles tiraram os tickets que já eram uma porcaria, então, nem a última esperança eles deram e o formato do banner era praticamente impossível de você pegar, ou seja, é uma casa de aposta disfarçada. Bandai Bet, Toshibet, tá ligado? É basicamente isso, fundaram a Toshibet, esse banner aqui, é a Toshibet, é isso, tá ligado? Porque, mano, é impossível de pegar o personagem. 25 voltas, o cara me deu 25 voltas, 25 e não pegou o personagem. 25 vocês estão entendendo o que são 25 voltas? Pega a média ali, quantos cristais você estava gastando? 500, 700, mil, uns 2,200, 2,200 vezes 25, o cara gastou, sei lá, 50 mil cristais, ele deve ter acabado com todos os cristais que ele tinha, tá ligado? E comprou mais, acabou com cartão, ele acabou com tudo, ele vendeu a casa para comprar o bagulho e não veio, mano. Então, assim, sem dúvida alguma, o pior banner que já teve na história do Legends, em questões gerais, porque só de ser um personagem só já é ridículo, então assim, sem dúvida alguma, é o pior banner da história do Legends, vocês viram a minha suma, os que eu estava teoricamente com a RNG muito bom e, mano, não veio nada, tá ligado? Não veio nada, não veio um LF, não veio porcaria nenhuma, só veio o personagem antigo e muito antigo, muito antigo mesmo, o personagem de 2018, que é ridículo, completamente ridículo, porque o personagem não tem utilidade absolutamente nenhuma. quando eu digo nenhum é porque é realmente nada, o personagem não tem nada de utilidade, nada, nem que ele ganhe o Zenkai e o poder provavelmente vai ficar bom, que é o caso, por exemplo, do Bardock Verde e da Rose, que o próprio DBZone citou aqui, então, mano, ridículo. É isso, rapaziada, comentem aí a opinião de vocês, eu, mano, achei péssimo, óbvio. E é isso, cara, claro, a gente tem uma coisa para me comentar aqui para quem ficou no final do vídeo, eu vou assistir a série do Percy Jackson, quem gosta de Percy Jackson, mano, isso vai ficar sensacional. Agora vão ser fiéis aos livros, eu espero, eu tenho que comentar alguma coisa boa no final do vídeo, tá ligado? Enfim, cara, eu estou relendo o primeiro livro só para acompanhar a série, mas se você curte, cara, maravilha. Pelo menos o Twitter não me trollou, né, que normalmente trola, né, quer dizer, mais ou menos, não sei se isso aqui, né, é, não sei, não sei, mas aparentemente o que a gente tem aqui não é trollagem como normalmente acontece. Enfim, rapaziada, é isso, infelizmente, parte 2 do Legends Festival flopou, eu vou ficando por aqui e até a próxima.